Deus de bondade e misericórdia, te exaltamos, te glorificamos, te louvamos. Tu és a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa rocha. Nessa noite, Pai, entregamos nosso ser nas Tuas mãos. Livra-nos do mal, guarda-nos como a menina dos Teus olhos, Deus. Que em todas as coisas o Senhor nos faça vencedores. Senhor, nos dê apoio psicológico, emocional, espiritual, material, em todas as áreas que precisarmos. E guia os nossos passos para a glória do Teu nome. Amém. 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 Amém.